Olá, que tal? Aqui é o professor Rogério Castilho com uma pergunta para você. Você sabe o que é efeito placebo? Já ouviu essa expressão? Depois da vinheta a gente continua com a conversa. Presta atenção. Então, placebo é tudo aquilo que funciona, embora não tenha explicação. Comprimidos de placebo, comprimidos, remédios que não tem nada dentro, tem só a aparência, ou tem farinha, ou tem açúcar, ou tem qualquer outra coisa, que não tem nenhum princípio ativo e funciona. Como funciona? Por que funciona? Qual a explicação? Esse documentário eu acho ele sensacional, sensacional, explicando a hipnose como um efeito placebo. Assiste aí, depois comenta aqui, vamos levar adiante essa conversa. Eu concordo que hipnose seja placebo. Muita gente usa esse termo como pejorativo, né? Hipnose é placebo. O placebo funciona. Assiste aí, depois a gente continua. Uma das mais notáveis histórias referentes ao placebo aconteceu aqui, na cidade de East Greenstead, em West Sussex, na Inglaterra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local ficou conhecido como a cidade que não repara, porque foi lá que os soldados, com ferimentos graves, tiveram seus rostos reconstruídos pelos melhores cirurgiões plásticos. Mas o hospital Queen Victoria era também um local de esperanças para aqueles que haviam nascido desfigurados. E era aqui que, em 1952, trabalhava como anestesista um jovem médico inglês chamado Albert Mason, sem saber que o interesse pela hipnose mudaria a sua vida para sempre. Um dia eu estava pronto para aplicar a anestesia quando o paciente foi trazido. O menino tinha 15 anos de idade e estava coberto com milhões de verrugas. O cirurgião havia tentado enxertar pele do peito, que não tinha as verrugas, nas mãos dele. E ele estava desgostoso consigo mesmo porque, inclusive, as mãos do paciente haviam piorado um pouco. Como o cirurgião era jovem e um tanto presunçoso, eu disse Por que você não o trata com hipnose? Porque eu achava que eram verrugas. O médico olhou para mim piedosamente e disse Por que você não faz isso? E saiu da sala de operações. Sabe-se há muito tempo que, às vezes, a hipnose consegue fazer com que algumas verrugas desapareçam, embora ninguém saiba porquê. O próprio Dr. Mason havia usado a técnica algumas vezes com grande sucesso e, no dia seguinte, ele hipnotizou o garoto. Eu disse a ele As verrugas do seu braço direito vão cair e crescerá uma pele nova, normal e macia. E pedi que ele voltasse em uma semana. Quando o menino voltou, ficou claro que a hipnose havia funcionado. A mudança era fantástica. Este é o braço do menino antes e depois da hipnose feita pelo Dr. Mason. Eu sorri e disse Isso é muito bom. Vamos lá mostrar para o Dr. Moore, o cirurgião. Levei o menino para a sala de operações, onde o médico estava operando e havia uma grande janela de vidro no hospital de East Greenstone. Eu fiquei do lado de fora e estendi os braços do menino. O tratado e o não tratado. O Dr. Moore olhou de olhos arregalados Ele passou o bisturi ao assistente e saiu. Ele olhou e disse Meu Deus. Respondi Eu disse que as verrugas sumiriam. Ele respondeu Verrugas? Não são verrugas. Isto é eritrodermia ictiosiforme congênita. Ele nasceu com isso. É incurável. O que Albert Mason havia feito era impossível. O menino havia nascido com uma doença que tornava sua pele grossa e rachada como o couro de elefante. As vítimas sofrem de infecções intermináveis na pele que acabam se provando fatais. A maior parte delas morre na infância. Mas o paciente do Dr. Mason sobreviveu com pele nova e rosada que cresceu em quase todo o seu corpo. E isso salvou a vida dele. E o londrino maltratado na escola por causa de sua aparência estranha pode ter uma vida normal puramente por causa do poder da sugestão que é um componente essencial para o efeito placebo. Quando o caso foi publicado no British Medical Journal em 1952 a mídia mundial enlouqueceu. Milhares de pessoas telefonavam. Foi preciso colocar uma telefonista só para atender essas ligações. Várias cartas chegavam. E de uma hora para outra me vi naquela situação espantosa. A revista Time me fotografou e me colocou ao lado de Katherine Happyburn. Todas as vítimas da ictiodermia num raio de 1.500 quilômetros vieram para cá. Não eram muitos. É uma doença muito rara. Tentei tratar todos eles mas nenhum respondeu. Nem sinal. O Dr. Mason nunca mais conseguiu repetir o primeiro incrível sucesso e ele acha que sabe porquê. Agora eu sabia que a doença era incurável. Antes achei que eram verrugas e tinha certeza de que conseguiria curar verrugas. Depois do primeiro caso passei a interpretar. Eu sabia que não havia como curar. E eu tenho certeza de que passava isso. O caso do garoto com pele de elefante forçou Albert Mason a procurar respostas além da medicina convencional. Hoje ele mora em Beverly Hills na Califórnia onde é um grande psicanalista. A última vez que ele viu um menino foi há mais de 40 anos mas nunca o esqueceu. E nunca parou de se perguntar o que havia acontecido. Após uma longa busca encontramos o garoto com pele de elefante que agora é um homem de 67 anos. Ele não tem filhos mas é casado e mora aqui em Londres. Inacreditavelmente ele ainda está livre da terrível doença que deve tê-lo atormentado quando era criança. Mas o Dr. Mason nunca revelou a identidade do paciente pois essa era a única chance que ele teria de levar uma vida normal. Com isso um dos mais célebres casos na história da medicina escorregou de volta para as sombras. E é lá que ele quer permanecer. Mas nesse caso único pode estar a esperança para o futuro a possibilidade para o poder de cura da mente. Descobrir exatamente qual a combinação de imagens sons e símbolos que podem curar o incurável continuará sendo um dos maiores desafios para os cientistas que se reuniram nesse recanto remoto da Irlanda. Resta também descobrir como fazer para usar o efeito sem recorrer à mentira. Há um sentimento difundido de que o placebo só funciona se você não sabe que é isso que está recebendo. Isso é por causa da pressuposição de que se você toma um placebo e sabe disso você sabe que está tomando um remédio falso. E como melhorar com um remédio falso? Mas e se acreditássemos que placebo são remédios de verdade? Então tomar um placebo significaria fazer um tratamento com a última palavra na medicina de integração mente-corpo pelo menos é o que a mídia diria. E nesse caso é perfeitamente plausível imaginar que alguém que tome um placebo reaja positivamente. E aí o que você achou? Eu adoro isso. É antigo, é antigo. Estou reproduzindo aqui porque felizmente a hipnose está cada dia ganhando mais adeptos. Muita gente não conhece isso. Muita gente nunca viu isso. Então curte, compartilhe esse vídeo. Passa para quem você supõe se interessa por hipnose, por qualidade de vida, por saúde. Se interessa por ajudar a gente. Compartilhe aí. Se inscreve no canal. Tem vídeo quase todos os dias aqui. Você se inscreve no canal. Ativa o sininho e avisada avisado de quando tem novidades. Hasta.